Um jovem português terminou hoje uma volta ao mundo. Depois de ano e meio de viagem, chegou a Lisboa de bicicleta. O último trecho da viagem foi todo a pedalar. Para fazer 1500 km de Barcelona até Lisboa, João Aguiar precisou de um nios a completar o ano e meio de viagem. Licenciado em engenharia eletrotécnica, fiquei a trabalhar dois anos, a todo um ano de estágio e um ano de trabalho, e fui juntando. Estava a juntar até uma altura em que, pá, olha, já tenho... Acho que está na altura, uma vez que tenho independência financeira, está na altura de ser de casa dos meus pais. Tomada a decisão, fez em transportes públicos e à boleia o percurso de Marrocos até ao Senegal. Depois seguiu de avião para a África do Sul e daí de autocarro até Moçambique. Parou em Maputo para um projeto de voluntariado. Eram colegas de umas irmãs com que eu também já tinha feito uns voluntariados em Lisboa, no bairro 6 de Maio, na Damaia. E fiquei lá uns tempos, também no orfanato. Foi pouco tempo, fiquei umas semanas. Na verdade não foi assim, uma coisa assim... É muito pouco tempo. Para se fazer um voluntariado sério deve ser um ano ou mais. Ser voluntário e ajudar os outros é uma experiência para repetir. Outra que o marcou foi menos agradável. Partiu uma perna na África do Sul. Tiveram com mim resgatado de helicóptero, porque aquilo era uma área isoladíssima, nem havia estrada. Depois fiquei em hospital, fazei a cirurgia já de imediato. E depois foi uma semana de hospital e seis semanas de recuperação. Seguiu depois para o Brasil, onde ficou quatro meses a trabalhar num albergue de juventude. E onde os pais aproveitaram para ir passar as férias com ele. Esta viagem foi um misto de sofrimento e de entusiasmo. Portanto, eu achei a ideia do João muito interessante, mas deixou-me, fiquei a sofrer muito durante este tempo todo. Só não sofri mais porque nós íamos sempre tendo a informação. Depois do Brasil ainda deu uma volta grande na América do Sul e daí rumou à Austrália e mais tarde ao Japão. A seguir recorçou de avião para a Europa em Barcelona. Comprou a bicicleta. Ao todo gastei 12 mil euros na viagem. O que não sei acho. Se calhar às vezes há pessoas que numa viagem só gastam mais. Mas também foi por terra, apanhar poucos aviões, andar a boleia, ficar muitas vezes em casa de couchsurfing. Além de uma experiência que ele ganhou de conhecer o mundo, certamente que lhe deu muito mais maturidade. Além dos conhecimentos que ele sempre ansiou. Na bagagem, o jovem licenciado em Engenharia Eletrotécnica trouxe ideias novas para pôr em prática e a vontade de incentivar outros jovens a fazer o mesmo. Um ano de intervalo a viajar, depois de terminado o curso.